E quando toca o funa-á, vamos gritar Braços no ar, xa-la-la-á, ai-ai-uê E quando toca o funa-á, vamos gritar Braços no ar, xa-la-la-á, ai-ai-uê E quando toca o funa-á, vamos gritar Braços no ar, xa-la-la-á, ai-ai-uê Wow! Oh, 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 oh Boa noite! Música Primeira vez que foi na Ribeira casa Foi a força assada e passou no degradado Primeira vez que foi na Ribeira Grande Por faça sabe que patou no reservado Olho dois cadeiros, cadeiros, cadeiros Olho dois cadeiros, cadeiros, cadeiros Olho dois cadeiros, cadeiros, cadeiros As juntinhas cadeiros, cadeiros, cadeiros Bora! Primeira vez que foi na Ribeira Grande Foi faça sabe que patou no reservado Primeira vez que foi na Ribeira Grande Por faça sabe que patou no reservado Olho dois cadeiros, cadeiros, cadeiros 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 Raparigas e rapazes, não se partem de bailar Só toco na minha gaita para vos ver rudopiar Quero ver os boladigos e mais coisas que eu não digo Bandeira daquelas partes lá por baixo do umbigo Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vês como estou e depois se torna pretende cantar Não sou o cantar, não chega, eu também quero dançar Quero ir ao bailarinho Bandeira daquelas partes lá por baixo do umbigo Vá, 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 vá Esta gaita está maluca e bem parece ser minha Até parece gritar Vamos a elas, logia Elas de minha e mais logia Até o bairro que adora Já são quatro da manhã A gaita não quer parar Vá, vá, vá 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 Vá Com o banheiro de espaldas Ou as miúdas É só escolher Vá, se os guindobas Buleiros Que a toda a gente vem a mexer Pode-se ir a pé Ou de carro Ou até mesmo de avião Só para ouvir o beijinho A de um cara acordeão Vamos lá Esta gaita está maluca e bem parece ser minha Até parece gritar Vamos a elas, logia Elas de minha e mais logia Até o bairro que adora Já são quatro da manhã A gaita não quer parar Esta gaita está maluca e bem parece ser minha Até parece gritar Vamos a elas, logia Elas de minha e mais logia Até o bairro que adora Já são quatro da manhã A gaita não quer parar Vamos a ver o beijinho Vamos lá